Mas, ô Gris, você que é bom de briga, e o Cruzeiro que entrou, mais essa agora, Gris, mais essa agora, o Cruzeiro tentando inverter a decisão da proibição de registrar jogadores aí, por causa da contratação do careca, que na verdade não era careca. Ele tinha cabelo, o Cruzeiro precisava pagar, não pagou o Atlético do Acre, e agora tem essa quizumba pra resolver aí, menino. Gris, câmera da verdade pra nós, por favor, tô suado pra caramba, tomei muito café. Correu bastante, né? Nossa, velho, corri demais. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Ô Everton, mais um capítulo, né, que ajuda a explicar por que o Cruzeiro está onde está nesse momento. Uma situação complicada financeiramente, causada por completa incapacidade de gestão, por escolhas muito ruins. A gente tá falando aí de uma dívida de 900 mil reais por um jogador que malfardou com a camisa do Cruzeiro. Jogou pouquíssimas vezes. Ficou um período muito curto no clube. E aí a gente traz a comparação, né, Everton? E olha que quando o Cruzeiro contratou o careca, o dólar e o real, eles estavam muito mais equiparados do que está hoje, né? Então, na teoria, se a gente for colocar em dólar o valor do careca, a época que ele foi contratado aí, esses 900 mil reais que o Cruzeiro vai ter que pagar agora, transportando pro período, né, pro ano em que ele foi contratado, talvez ele tenha custado ao Cruzeiro mesmo tanto do que o Thiago, que foi vendido recentemente, que muita gente achou o valor baixo, né, que já foi um debate que a gente teve. Aí você vai pegar boa parte do dinheiro aí, né, conseguido com a venda do Thiago e vai ter que gastar esse dinheiro pra contratar, pra pagar conta antiga. É aquilo que a gente falou, a situação do Cruzeiro é muito difícil. E a cada novo episódio a gente vai entendendo por que que está nessa atual situação. Acho que vai resolver sem grandes problemas essa questão. Até mesmo se sentando lá com o clube, negociando de alguma maneira diferente, né, onde o Cruzeiro tem uma capacidade maior de conseguir negociações. Mas, enfim, ajuda, repito, ajuda muito a explicar por que o Cruzeiro está nessa situação atual. A gente vê mais um problema como esse por conta de mais uma contratação completamente errada, né, de um jogador que praticamente não contribuiu. Bom, o careca tem cabelo e isso é o menos importante. O que é importante é que, mais uma vez, não pagaram. Quem chegava aqui e criticava, tomava porrada de torcedor. Ah, só quer meter o cacete. É um absurdo. É fulano, odeia o Cruzeiro. Quer isso, quer aquilo. E aí está tudo escancarado agora. As decisões tomadas, várias delas tomadas pelo Ronaldo, vão de encontro e não ao encontro, de encontro a um monte de atitudes tomadas lá atrás que a gente está vendo agora que foram medidas equivocadas. Exatamente, Hélio. E você não está nem citando, nem criticando essa gestão, que justamente faz o que as outras não fizeram, né? Que é tentar cortar na carne. Quando a gente via empresário e apoiador, parceiro do clube, falando de salgar carne podre, era aquela carne podre ou é essa carne podre que ele estava se referindo. Quando chega para sentar com um ídolo, como é o Fábio, ou com um jogador recém-chegado, experiente, como é o Maicon, mas que foi amarrado em um contrato onde tinha premiações, é por conta disso. Às vezes a gente fica com uma má vontade de entender o hoje, mas esquece que no futebol o amanhã talvez seja mais importante do que o hoje. Pensa só no agora. Não, não, não faz o seguinte, nós vamos renovar com o Fábio, é ídolo, mil jogos, e aí mais vestiu a camisa, vamos fazer festa, assina aqui um contrato no valor X. Mas como é que nós vamos pagar? Lá na frente a gente pensa, lá na frente a gente pensa, agora é hora de festa, vamos pensar no hoje, aí vem o Maicon, olha, tem uma premiação boa aí se tiver o acesso, hein? Se tiver o acesso aí nós vamos ter uma premiação assim, assim, assado, mas e se tiver o acesso mesmo? Como é que a gente paga? Não preocupa com isso agora não, preocupa com isso agora não. Lá quando tiver acesso a gente pensa, aí fica fácil fazer futebol. Agora, com essa gestão mais responsável, que está tendo que cortar na carne, nem estou falando que acerta e exemplar não, tá? A gente só está falando da tentativa da limpeza da sujeira que foi para debaixo do tapete. Em várias gestões, o Cruzeiro pegou o tapete, levantou o tapete, varreu a sujeira e fez assim, não, 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 camufla aí, beleza? Depois lá na frente a gente pensa como é que a gente vai limpar isso. Escancara hoje aquela confusão que se começou ali em 2019, culminou ao descenso, dois anos de bagunça de muitos diretores, e isso que o Everton falou aqui, senhoras e senhores, é muito certo e muito sério. Porque elogiar, a gente elogia, você pode elogiar o nosso trabalho aqui, você pode criticar o nosso trabalho, né? Com educação, com respeito, nada do pessoal e sempre foi enaltecido e falado isso aqui, nunca foi pessoal, nunca é. Não é mesmo não, tem nada contra a pessoa A, B ou C, a gente ia fazer a análise e aí vinha porrada em internet. É contra tudo e contra todos, que ainda continua, hein? Aí tem a crítica, contra tudo e contra todos, ainda continua, é contra tudo e contra todos. Ah, é porque estão querendo, é o fim do gigante. E não é isso, porque esse discurso populista é bom, agrega, você forma exército. O discurso populista, você traz soldado para ganhar força no seu tanque virtual. Só que, vamos analisar. O que foi feito? Vai ser o menor planejamento para ganhar. Mas aí é fácil fazer, ué? Eu faço futebol desse jeito, o gestor é o seguinte, o que você vai contratar? Não sei, me dá três nomes aí. Esse, esse e esse. Ganho X, X mais 10, X mais Y. Ah, mas para pagar, a gente vai ter dificuldade em todos? Ah, então traz mais caro, lá para frente a gente pensa. Vamos aqui no almoço, zerar uma garrafa de uísque, secar. Vamos combinar aqui, é projeto, é projeto, que projeto tem muito no futebol. Vamos trazer o Filipão para ser escudo, vamos trazer o Luxemburgo para ser escudo, vamos trazer o Alexandre Matos para ser escudo. E vamos fazer a todo, a qualquer custo, fazer o time subir, porque depois que subir a gente vê o que faz. Né? Aí, você vinha para cá, criticava inimigo do clube. E criticava inimigo do clube. Ah, a imprensa está jogando contra. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Aí, agora, o Ronaldo chega, tentando profissionalizar a gestão. Aí, ele vende um jogador para pagar salário em dia. No período em que ele vai receber o dinheiro, chega uma trozoba dessa para ele pagar. Então, se você chega aqui, critica e traz uma informação importante e tal, você está jogando contra inimigo do clube, etc, etc. Se você não faz nada e fica aqui fazendo cara de paisagem, a imprensa de São Paulo e do Rio, que são as boas. Porque lá eles denunciam mesmo. Mas se você denuncia aqui, você não tem sucesso para andar na rua. Então, agora o Ronaldo chega, tentando estabelecer, aliás, tentando não, estabeleceu uma gestão profissional. Aí, com poucas semanas, meses, chega uma dessa aí. Mais um problema para administrar. Mais um problema. O salário do Cruzeiro está atrasado? O salário do Cruzeiro está atrasado? Não. Não está. Gestão agora não é muito mais responsável e vai cortando independente de quem for e não deveria ter feito isso lá atrás? E só para constar, né? O que eu acho importante dizer é que o Careca é mais uma da gestão de Gilvan de Pinta-Larres. Sim. Muita gente que é muito condescendente com o Gilvan pelo que aconteceu depois, né? Que foi mais grave, de fato, porque existe uma diferença muito grande entre incompetência e esse roubo, mas mais uma da gestão do Gilvan, né? Eu estava até me lembrando aqui, estava conversando com o Gomidi, o Reinaldo, quando foi contratado, ele veio basicamente na mesma época que o Kaique Valdívia, que foi mais um jogador que veio também, foi contratado, passou e foi embora. Eram todos ali de um mesmo empresário, que era muito próximo do Gilvan. E aí foi colocando a turma aí e deixa a conta para depois, né? Próximo paga. Tinha uma coisa que eu sempre falava, que eu já estava aqui, obviamente, na época do Gilvan, que eu falava que eu achava o Gilvan honesto demais para trabalhar no futebol quando ele era presidente do Cruzeiro ali. O problema maior é que eu nunca duvidei da honestidade dele, mas a grande questão era quem cuidava, quem estava ali meio que administrando, sendo, vou usar testes de ferro, a impressão que é uma coisa, quem era a pessoa que tomava as decisões ali, que buscava, que levava até ele e prometia que, trazia e ele meio que, por desconhecimento talvez, isso justifica? Não. Aí ele aceitava algumas decisões em nome até de um pouco de populismo também, né? Em nome do populismo, é o que você disse. Se agrega. Quando você tem uma gestão populista, você agrega, você inflama e tal, mas você não tem estratégia, cara. Você não tem estratégia. Eu continuo falando, eu acho o Gilvan uma figura ilibada. Mas tinha gente que trabalhava ali na gestão dele, nas gestões anteriores, na gestão do Sérgio. Eu digo que eu nunca levantei aqui uma questão para tratar da idoneidade do Sérgio Santos Rodrigues. Mas como gestor, meu Deus do céu, um negócio trágico, trágico. E nós estamos falando dessa dívida que pintou agora e a gente nem sabe se outras ainda estão por vir. É porque é o seguinte, óbvio que tem algumas coisas que estão por acontecer que o Ronaldo sabe, o time do Ronaldo sabe. Será que eles já esperavam essa aí? O que você acha disso, Gomide? Boa tarde. Boa tarde, Héctor. Boa tarde para quem está em casa aí nos acompanhando. Um ótimo final de semana a todos. Ô, Everton, na primeira entrevista do Ronaldo como novo administrador do Cruzeiro, ou majoritário aí da SAF, ele falou sobre abrir gavetas e encontrar surpresas negativas. Que a cada dia isso acontecia, mas isso não iria fazer com que ele desistisse legalmente da possibilidade de compra do Cruzeiro. recorda que até no dia desta entrevista, o nosso companheiro lá da 98, o Adroaldo, foi quem perguntou isso ao Ronaldo, se existia a possibilidade de uma desistência. Ele falou que legalmente sim, mas que não estava nos planos e como estamos vendo agora, que ele está com muitas dificuldades, mas buscando colocar a casa em ordem. Não sei se foi algo que eles já diagnosticaram, essa possibilidade de impedimento aí de registro de atletas logo em janeiro, fevereiro, estamos no terceiro mês ainda da temporada, mas não sei quando eles tiveram conhecimento sobre essa ação movida pelo Atlético Acriano, por conta dessa contratação do careca, né Everton? E aí nós vamos voltar naquele velho debate, né Everton, de dirigentes políticos administrarem clubes de futebol de uma maneira bem distinta, bem diferente com relação a como gerem a própria carreira profissional. Todos ali trabalham em algum setor. O Gilvan, se eu não estou equivocado, ele é advogado, não sei se tem algum escritório particular, enfim, mas com certeza se alguém sugerir a ele a contratação de um advogado, não sei a área que ele atua, se criminal, trabalhista, enfim, cível, se alguém sugerisse para ele a contratação, sugerisse para ele a contratação de um advogado, ele seria bem criterioso no processo de escolha, né? Todas as empresas, elas têm ali os responsáveis para fazer um processo de seleção, né? E no futebol, como você destacou, às vezes alguém é mais próximo, chega ali alguém que faz parte da diretoria e fala, ó, fulano de tal aí, falou que tem uma joia que joga lá no futebol do Acre e aí eu não estou falando especificamente do Careca, falei Acre porque é de onde ele veio, o que você acha da gente trazer e tal? Não, não, vê aí, vê esse negócio aí para mim, vê quanto custa aí que a gente faz. Por que que faz? Alguém analisou friamente se o Careca tinha realmente uma curva ali de crescimento que o colocaria como um jogador do Cruzeiro num futuro próximo? Porque ele chegou, foi contratado para o Sub-20, depois jogaria no Sub-23, não fez nenhuma partida pelo profissional do clube e R$ 400 mil? Será que valia R$ 400 mil? Será que não é um valor muito caro para contratar por empréstimo um jogador dessa categoria? A não ser que fosse um jogador que tivesse mais clubes de olho, né? Que seria ali, entre aspas, uma sensação. Ele fez seis gols na Série D à época. Mas não era o caso, né, Everton? Por quê? Porque o dinheiro, na época, não era de ninguém, né? Eu garanto que... Garanto não, mas eu acredito que se hoje chegar alguém para o Ronaldo e falar, Ronaldo, tem um centroavante aí da Série D com 20 anos de idade, ele fez seis gols na temporada passada, o empréstimo dele é R$ 400 mil. Você faz o negócio? Eu acho que ele vai falar assim, espera um pouquinho, vou passar aqui para o pessoal, nós vamos analisar e depois a gente vai definir se vale a pena esses R$ 400 mil. Mas vai fazer uma avaliação. Eu não acredito que faria. Não, não, não. Traz aí. Traz aí porque se você falou, eu acredito. Eu acho que essa época acabou, Everton. Felizmente para o torcedor do Cruzeiro. Daqui a pouco o CJ vai falar também? Para a CNR! Ó, a gente volta, antes só da gente entrar na questão do Arana convocado pelo Tite, o CJ queria um teaser, um teaser, né? Um teaser, o que o Grisse disse sobre deixar a conta para o próximo, né? O pique que o Brock está chegando. Muito rápido. Deixar a conta para o próximo pagar. Não, o próximo paga. Agora o Ronaldo chegando aí, ele vai deixar a conta para quem pagar? Talvez a SAF, talvez não. A SAF é justamente isso e o torcedor não para para pensar. O Ronaldo vai deixar a conta para quem pagar depois? Depois é ele. A não ser que ele vá vender a parte dele e ele fala assim, eu vou prejudicar o meu patrimônio. É como você tem um apartamento, você destrói ele para botar vender? Ele não, ele quer enaltecer, quer crescer, quer fazer o patrimônio dele melhorar, está organizado para caso ele desista. Ele fala aqui, eu tenho um clube bem organizado. Saudável. Saudável. Compra aí. Aí o cara que vai investir fala, compro, porque está organizado. Antes era assim, compra, contrata, traça, depois o outro que se lasca. É, a vantagem, a história é aquela que o Romero destacou, né? O dinheiro não era da turma, agora é do Ronaldo, né? Ó, pessoal, daqui a pouco o Eduardo Brocque conosco aqui, vamos entrevistar, vamos bater papo. Será que já tem novidade? Será que já renovou? Tem alguma informação aí, ô André João? Não, né? Então daqui a pouco... Ah, a primeira conversa já rolou, daqui a pouco o Brocque estará conosco aqui, mas